Bom, acho que sem dúvida alguma todos nós concordamos que gestão de dados hoje é fundamental para conseguirmos prover informação e saber aonde atuar. Quando nós iniciamos o projeto, uma das nossas premissas era conseguir ter a disponibilidade desses dados para transpositar isso para dashboards, dentro de um Power BI, por exemplo. E hoje são esses indicadores gerados no Power BI que servem de métricas para nós medirmos tanto a eficiência do nosso trabalho quanto os avanços necessários e em quais aspectos devemos melhorar. Vamos pegar alguns exemplos. Nós utilizamos dentro dessas integrações uma constante, uma recorrência de leitura dos dados, trazemos isso para uma base onde é feita toda uma tratativa e disponibilização dos dados em dashboards. Por lá eu consigo, por exemplo, saber qual percentual de chamados por equipe estão sendo atendidos dentro do prazo ou estão tendo SLA violado. Eu consigo saber qual é a métrica de pesquisa de satisfação que nós estamos alcançando para cada tipo de cenário, uma vez que também utilizamos pesquisas customizadas de acordo com as categorias de ticket. Então, para cada cenário, nós conseguimos bolar estratégias específicas que trouxeram indicadores de resultados. E com isso, eu como coordenador consigo cobrar as lideranças que, por suas vezes, repassam para cada um as necessidades de melhoria e atuação mais eficiente. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!